Veja, nesta edição cresce o número de veículos no Pará. Trabalho infantil no país caiu mar de 23% entre 2009 e 2011. Funcionários da Coab decidiram suspender greve. Recursos genéticos são temas de congresso em Belém. Fisioterapia ajuda a combater sintomas da enxaqueca. Imagem peregrina de Nazaré visita a Universidade Federal do Pará. Conheça um pouco da história do Museu da Imagem e do Som. Instituto de Artes promove a oficina de dança para cadeirantes. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 26 de setembro, já está no ar. O Brasil fechou 2011 com uma frota de 70 milhões e 500 mil veículos. No Pará, até agosto deste ano, o Detran calculou 1 milhão 230 mil veículos. E estes números são calculados a partir do emplacamento. Saiba por que este serviço é tão importante. Elas são a identidade do veículo. O conjunto de letras e números reúnem todas as informações do carro. As placas de identificação são emitidas pelos departamentos de trânsito e seguem uma sequência única para todo o país. Todas aquelas características do veículo, elas estão registradas no sistema Renavan. Quando o veículo novo é registrado pela primeira vez, são registradas todas essas características dentro do Renavan e ele recebe uma numeração de placas. No Pará, até agosto deste ano, a frota chegou a 1 milhão 230 mil veículos. O número é calculado a partir do emplacamento. Segundo o Detran, apenas 64 mil placas ainda estão disponíveis no Estado. Até 2014, mais 480 mil serão solicitadas ao Departamento Nacional de Trânsito. O sistema de emplacamento de veículos surgiu no Brasil em 1901. Na época, as placas eram colocadas por cada município. O número de letras era apenas uma, ou A de aluguel ou P de particular. A quantidade de números variava de 1 a 5. Este modelo durou 40 anos. As placas eram pretas com as letras brancas. Hoje, o sistema moderno diminui o risco de fraudes. Com a implantação do sistema Renavan, que é o Registro Nacional de Veículo Automotor, houve uma unificação de informações sobre o cadastro de veículos em todo o Brasil. A placa do veículo passa a ser única. Você pode mudar a jurisdição, você pode mudar o proprietário, você pode mudar a característica do veículo, mas aquela numeração de placa é única. E isso permitiu com que também se evitasse muito a questão do furto de veículos, do roubo de veículos, para que eles pudessem ser vendidos e repassados para outros proprietários. O formato atual das placas são 3 letras e 4 números. O tamanho padrão para veículos é 40 por 13 centímetros. Para motos é 17 por 20. Os modelos fabricados a partir de março do ano passado, obrigatoriamente já utilizam um material refletivo. As cores utilizadas variam de acordo com a categoria. O veículo de categoria particular, o fundo da placa é cinza e as letras e os números que são chamados de discos são pretos. Os veículos oficiais, o fundo branco, as letras e os números são pretos. Os veículos de aluguel, ou seja, aqueles que fazem transporte remunerado de passageiros, eles têm o fundo da placa vermelho e as letras brancas. E aqueles que são usados para aprendizagem, que são das autoescolas, o fundo é branco e as letras são vermelhas. Os veículos que fogem do padrão ou estão sem placa são autuados e apreendidos. E vamos falar de paralisação. Em greve há nove dias, os bancários de todo o país decidem, hoje se aceitam a nova proposta de aumento salarial apresentada pela Federação Nacional dos Bancos. O Comando Nacional decidiu recomendar aos 137 sindicatos filiados a aprovação do novo percentual de reajuste, que subiu de 6 para 7,5%. Também houve melhora no piso que passou de 6 para 8,5% e nos valores de auxílio refeição e alimentação. Em pouco mais de uma semana de greve, o movimento conseguiu paralisar mais de 9 mil agências em todo o país. Caso a proposta seja aprovada nas assembleias de hoje, o funcionamento dos bancos pode ser normalizado amanhã. E ainda sob greve, os funcionários da Coab do Pará decidiram suspender temporariamente a paralisação, que já durava 14 dias. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, segundo o comando da greve, a suspensão é para que sejam retomadas as negociações com o governo. A Secretaria de Administração do Pará ressaltou que não negocia com categorias em greve. Os funcionários da Coab reivindicam reajuste salarial de 8% e mais a redução da jornada de trabalho de 8 horas para 6 horas. O governo ofereceu apenas um reajuste salarial de 5,5%. Por isso, não houve acordo. A greve está suspensa até que hajam negociações. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Termina hoje o prazo para os candidatos ao processo seletivo 2013 da Universidade Federal do Pará solicitarem a isenção da taxa de R$ 50,00 referente à inscrição no concurso. Mais de 30 mil estudantes já preencheram o formulário de inscrição e cerca de R$ 7,3 mil solicitaram a isenção da taxa. Pode solicitar a isenção quem estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O resultado será divulgado no dia 5 de outubro no site www.sesp.ufpa.br. Quem não receber a isenção deve fazer a inscrição e efetuar o pagamento da taxa até o dia 11 de outubro. O número de crianças de 5 a 13 anos de idade que trabalham no Brasil caiu 23,5% entre 2009 e 2011. Quem tem mais informações é o repórter Ivaldo Souza. A redução desse número, Marcos, ainda não é o esperado pelas autoridades da Justiça brasileira. principalmente num país como o Brasil que possui mais de 700 mil crianças trabalhando. Crianças na faixa etária de 5 a 13 anos. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio PNAD junto com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As regiões que mais apresentam crianças trabalhando são o Norte e o Nordeste, geralmente em zonas rurais e também em centros urbanos. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. A Companhia de Saneamento do Pará está em alerta por causa de uma pilastra nas obras do BRT no entroncamento em Belém. Ela seria construída a 20 centímetros acima de uma adutora. Mas a Justiça determinou a paralisação imediata das obras por considerar que o abastecimento de água em Belém pode ficar comprometido. Segundo a Cozampa, a construtora que presta serviço para a Prefeitura tem duas opções, deslocar a adutora que está embaixo da obra ou afastar a pilastra de sustentação para evitar um rompimento da rede de distribuição. Em nota, a Prefeitura de Belém informou que deve se reunir com a Cozampa até o final desta semana para ajustar os aspectos técnicos e jurídicos das obras do BRT. O segundo Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos acontece aqui em Belém até sexta-feira. O evento recebe cerca de 800 participantes e trabalha a Amazônia a partir de seus recursos genéticos de sustentabilidade. Durante esta semana, o segundo Congresso de Recursos Genéticos recebe pesquisadores de várias instituições para debater a realidade da Amazônia e o que se pode fazer para melhorar a conservação e o uso de recursos genéticos disponíveis na região. É mostrar para a sociedade a importância que o recurso genético tem para o seu uso. Porque a partir do uso do recurso genético é que a gente consegue garantir a alimentação e assim por diante. Mas a grande importância também é nesse momento que se fala muito no Brasil de biodiversidade, se fala de Amazônia. Charles Clemente é pesquisador e realizou a palestra de abertura do evento falando sobre o uso sustentável dos recursos genéticos. Recursos genéticos são a base de produção de qualquer planta ou animal que nós consumimos. Estima-se que haja cerca de 50 mil espécies vegetais na Amazônia. Desse montante, menos de 1% é estudado cientificamente. A utilização sustentável desses recursos genéticos ainda é um desafio para a sociedade brasileira. Para a gente usar corretamente o recurso genético, há necessidade de muito trabalho de pesquisa e conhecimento, envolvendo várias áreas do conhecimento. Não só a parte educacional, principalmente a parte educacional, mas dentro da área científica, vários trabalhos voltados para desmelhoramento, para estudos fitoquímicos, para estudos de caracterização e conservação. É da riqueza e da variabilidade do material genético que depende, por exemplo, o trabalho de melhoramento de plantas para torná-las mais produtivas. E então, ao longo do tempo, eles foram modificando as plantas e animais que encontrarem na biodiversidade para transformá-los em nossos cultivos. E vocês todos conhecem o cultivo de cupuaçu, de abacaxi e de mandioca. Através dos estudos promovidos pelas instituições e de discussões como estas, realizadas no 2º Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos, que se pode planejar estratégias para desenvolver a Amazônia. Terminou-se em acordo uma reunião entre o Ministério da Educação e representantes do Instituto Advocacia Racial e Ambiental sobre a distribuição nas escolas públicas do livro As Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato. O Instituto queria que o MEC acrescentasse à obra um adendo apontando trechos que consideram racistas. O MEC se recusou a atender o pedido e agora o Instituto da Advocacia Racial e Ambiental defende a proibição da distribuição dos livros. Agora o assunto deve retornar ao Supremo Tribunal Federal. Em poucos dias iremos às urnas. Tem gente que vai contrariada. Outros vão na maior animação. Tem aqueles que vão porque vão. Hoje vamos falar disso. Eleições 2012. Se você está se perguntando o que economia e negócios tem com política, eu respondo. Quase tudo o que fazemos em nossas vidas está diretamente ligado aos governos e legisladores e o que eles fazem com seu poder. Sendo bem simplista, quem paga a conta somos sempre nós. Por isso, independente de qualquer orientação política, saiba que suas decisões no próximo dia 7 afetarão suas finanças não somente pelos próximos 4 anos, como provavelmente por muitos anos mais que isso. Sendo assim, não custa lembrar que desperdício de dinheiro público, corrupção, incompetência, etc., afetam diretamente nossas finanças pessoais. Quem fizer as contas vai se assustar. O último levantamento feito foi em 2008 pela Fundação Getúlio Vargas. Pasmem, cerca de 6 bilhões de reais das verbas federais sumiram na última década por conta de corrupção, fora todos os outros tipos de desperdício. Isso equivale a quase 20% de tudo que o governo federal investe. Estados e municípios também têm suas estatísticas. Por isso, cuide bem do seu bolso votando bem. Até a semana que vem. Os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2011 confirmaram que a primeira década do século XXI no Brasil foi inclusiva do ponto de vista social. Na avaliação do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, o IPEA, houve uma forte diminuição da desigualdade e redução da pobreza. Segundo o economista Marcelo Nery, presidente do IPEA, o índice de indicador que mede a desigualdade foi de 0,527 em 2011. É o menor índice desde 1960. E você acompanha ainda nesta edição Fisioterapia Ajuda a Combater Sintomas da Enxaqueca. Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita a Universidade Federal do Pará. Conheça um pouco da história do Museu da Imagem e do Som. Instituto de Artes promove a oficina de dança para cadeirantes. O Tribunal Superior Eleitoral já recebeu 474 pedidos para o envio da Força Nacional de Segurança aos municípios. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, está preocupada com o número, pois houve um aumento de cerca de 30% em relação às eleições de 2008. Ela afirmou que a preocupação da Justiça Eleitoral é garantir a segurança. Ontem, ela reuniu os secretários de Segurança dos Estados para discutir o assunto. Até agora, o TSE autorizou o envio das tropas federais para 103 municípios. A estimativa é que cerca de 138 milhões de pessoas votem nestas eleições em todo o país. A enxaqueca é um distúrbio neurovascular crônico que afeta as pessoas em qualquer idade. Ela pode ser causada por ingestão de alimentos ou tensões musculares. Neste segundo caso, a fisioterapia pode amenizar os sintomas. Estresse, má postura, ingestão de determinados alimentos, tudo pode contribuir para a enxaqueca, uma forte dor de cabeça que atinge a maioria das pessoas. A enxaqueca pode durar cerca de 4 horas e chegar até a 3 dias. Acontece em uma parte da cabeça e pode causar aversão à luz e ao som vômitos e náuseas. Os sintomas são parecidos com a dor de cabeça comum, mas existem diferenças que devem ser vistas antes do tratamento. A enxaqueca é unilateral, é só de um lado e pode mudar o lado. Hoje pode ser direita e também pode ser esquerda. Já a dor de cabeça comum é sempre dos dois lados. A outra diferença é que a enxaqueca piora com a atividade física, sendo que a dor de cabeça comum não. A outra é uma semelhança que acontece, que às vezes muita gente confunde a dor de cabeça comum com a enxaqueca, que a dor de cabeça comum pode também dar aquela aversão à luz, que é a fotofobia, ou a aversão ao som, que é a fonofobia. Então, assim, como a enxaqueca também tem isso, aí acaba confundindo. Se o aparecimento da enxaqueca estiver associado a dores musculares, tensões e disfunção do pescoço, um tratamento que pode ajudar é a fisioterapia. O que ela pode fazer? A pessoa com enxaqueca começa a tensionar os seus músculos do pescoço, dos ombros, e com isso pode acabar aumentando ainda mais a intensidade da enxaqueca. Então, a gente pode entrar com técnicas chamadas de terapia manual. São técnicas que trabalham mobilização, massagem, alongamento, tração, e com isso a gente vai reduzindo o nível de tensão muscular. E com isso, redução da dor. Para diminuir a dor, são realizadas massagens pontuais e de baixa intensidade na cabeça e no pescoço. O tratamento, a terapia manual, ele dura mais ou menos de 30 a 45 minutos. A gente trabalha principalmente com mobilizações de músculos, trabalhando fáscia, que é um tecido bastante sensível também. A gente pode trabalhar com alongamentos da musculatura que podem estar desencadeando esse aumento da intensidade da dor. Também tem uma outra técnica muito conhecida também, que é o RPG. O RPG, dependendo de como você trabalha, também dá para você acabar tendo benefício para a diminuição das dores. E vamos falar ainda sobre saúde. Foi anunciada hoje no Diário Oficial da União a inclusão no Sistema Único de Saúde de novos medicamentos para o tratamento da doença pulmonar crônica. O Ministério da Saúde estima que até 5 milhões de brasileiros tenham a doença e podem ser beneficiados com medicamentos gratuitos. Os remédios que passam a ser ofertados pelo SUS são anti-inflamatórios usados por inalação e broncodilatadores que ajudam na respiração. Os medicamentos já eram fornecidos pelo SUS para o tratamento de outras doenças. A rede pública tem até 180 dias para disponibilizar os tratamentos. Nesta manhã, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou a Universidade Federal do Pará. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, celebrou este momento de comunhão e devoção. Com a aproximação do sírio, muitas casas, assim como várias instituições, fazem a sua preparação para este momento grandioso de comunhão com Deus, que é o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. E na manhã desta quarta-feira, a imagem peregrina visitou a Universidade Federal do Pará. A peregrinação aqui na UFPA começou por volta de 7h30, com a saída da imagem peregrina do Hospital Vestina Ferro, que seguiu em procissão pelas ruas do Campos, até chegar aqui, na sede do Vadião, onde o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, celebrou a Santa Missa. A visita alegrou muita gente. É a emoção que domina o ser humano neste mês de outubro, porque é um mês consagrado à nossa padroeira, que é a padroeira dos Paranenses, que é a Nossa Senhora de Nazaré. Então, nós somos envolvidos pela emoção, pela fé. Na universidade, espaço de aprendizado constante, todos se reuniram para celebrar a comunhão. Estudantes buscaram viver esse momento de maneira intensa. É um sentimento de muita alegria. Nós nos sentimos abençoados, realmente, através da intercessão da nossa mãe, através da missa, aqui no Complexo Vadião. E é um momento de muita alegria para todos nós. Música Durante esta semana acontece em Brasília a reunião do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB. No final do encontro será publicada uma mensagem sobre as eleições municipais. Entre os assuntos que estão sendo tratados estão o acompanhamento da implantação das diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil e o aprofundamento da leitura do último censo do IBGE sobre o mapa das religiões. O processo da campanha eleitoral está sendo acompanhado pela CNBB por meio da campanha Voto Consciente realizada em todas as dioceses do Brasil. O documento enfatiza a valorização da escolha dos candidatos que respeitem as exigências da lei da ficha limpa. Um espaço que guarda a memória da TV e do cinema paraense e apresenta um passado vivo contado por meio de projetores e de filmes. Conheça agora um pouco do Museu da Imagem e do Som do Pará. O Museu da Imagem e do Som surgiu na década de 70 e foi elaborado pela jornalista Eneida de Moraes. Nele estão guardados parte da memória da televisão paraense como por exemplo os filmes produzidos pelo cineasta Libero Luchardo jornalista político intelectual de grande expressão que deu início a história das telas no Pará. A importância dele é de um homem que ousou filmar a Amazônia né então na verdade esse é o grande legado de Libero Luchardo O acervo do museu conta com mar de 12 mil filmes de várias bitolas além de mar de 20 projetores portáteis de 8 milímetros todo o material foi doado ao museu ao longo do tempo por famílias tradicionais de época a antiga catraca lembram o cinema do passado nos anos 60 em cartaz as obras de Libero Luchardo um diamante e cinco estrelas uma década mais tarde as telas paraenses recebiam o primeiro filme colorido Brutos Inocentes também de direção de Luchardo você imagine as dificuldades que esse homem enfrentou nos anos de 40 50 ele produz até meadas de 80 mas trouxe essa possibilidade de uma produção que se fazia e se pensava a Amazônia o museu possui ainda duas mesas de edição conhecidas como moviolas antigas mas que até hoje servem para exibir filmes em meio a tanto trabalho deixado para as futuras gerações o artista amante da sétima arte parece ser pouco conhecido é uma pena é uma pena na verdade que isso não aconteça eu acho que o MIS como instituição ele busca cada vez mais que ele seja conhecido não somente pelo meio mais próximo de produção de cinema mas como público em geral então nós temos todo o interesse e incentivo para que isso aconteça então cada vez mais a gente tenta colocar a produção do Líbero Luchardo nos festivais nas mostras de cinema e trazendo também discussão acadêmica em torno dessa produção o Museu da Imagem e do Som está aberto ao público e oferece longas histórias com roteiros que vão mostrar a você material cinematográfico poético e romântico de um período que exibe a Belém Antiga A possibilidade da inclusão do cadeirante no mundo da dança não é mais uma utopia prova disso é a oficina de dança para habilidades diferenciadas que acontecem no Instituto de Artes do Pará A professora Beth Caetano era bailarina quando sofreu um acidente de carro porém a impossibilidade de andar não fez ela desertir da dança e hoje está há 22 anos dançando como cadeirante É uma libertação é você fazer contato com o que você deseja o movimento tem tudo a ver com o desejo se você deseja você vai ao encontro do teu objetivo como eu já dançava antes de me tornar uma pessoa usuária em cadeira de roda para mim foi uma libertação foi poder me apropriar do meu desejo da minha vontade de retornar à dança como bailarina como profissional da dança Ela veio do Rio de Janeiro na companhia da bailarina Teresa Takeshel ministrar em Belém a oficina de dança habilidades diferenciadas O intuito é preparar jovens profissionais de dança com habilidades diferenciadas para o Festival Internacional de Arte e Cultura da Juventude que será realizado em novembro Eu desenvolvo esse trabalho há muito tempo eu tenho uma companhia de dança contemporânea onde tem bailarinos com e sem deficiência e percebi que a diferença todos nós temos e cada um tem o seu potencial a sua qualidade é só a gente ampliar o nosso olhar sair um pouco do olhar padronizado do que se acha que é dança dança está em tudo dança é movimento e movimento é dança então a gente pode ampliar e potencializar cada um que tem essa vontade de se mover Aos 31 anos o paraense Elielson recebe o título de campeão de dança esportiva em cadeira de rodas na categoria dança latina Enquanto as pessoas falam que existe barreira as pessoas ditas normais falam que existe barreira na vida delas na nossa não pode ter certeza acho que o momento que nós estamos dançando é o momento que a gente quebra todas essas barreiras e a gente se sente livre a dança hoje para mim significa o que? cidadania a dança traz para nós pessoas com deficiência uma qualidade de vida muito grande então acho que é o momento mais feliz da minha vida acho que é o momento que eu estou dançando para os mais de 30 inscritos na oficina de dança a cadeira de rodas não é o limite de vontades e esperanças a expressão corporal o sentimento de liberdade e movimentos seguem o ritmo da música e dança e fazem os participantes descobrir que aqui todos podem alcançar autoestima coordenação motora e o principal sonhos independente do corpo que elas tenham das habilidades que elas tenham diferenciadas se tem uma pessoa com uma deficiência mais ou menos severa você vê que essa disponibilidade de movimento que é vida te realimenta e possibilita você se sentir realizado pelo trabalho que você faz por essa troca durante a oficina serão repassadas novas técnicas de dança para jovens cadeirantes mas para a professora Tereza existe algo além disso o trabalho de dança permite um autoconhecimento de saber os seus potenciais suas possibilidades então eles vão aprender que eles tem de potencial para eles mesmos de certa forma e eu vou tentar permitir que eles descubram esses caminhos ainda mais quando você lida com pessoas que tem corpos ímpares que cada um é muito diferente do outro ele vai saber melhor do que ninguém como ele pode fazer eu só vou fazer ele acreditar e ver que tem caminhos para facilitar eu tenho trabalho através da consciência do movimento da dança contemporânea que me permite o meu olhar mostrar olha vai um pouquinho por aqui quem sabe por aqui você vai descobrir alguma coisa nova mas quem vai descobrir é ele eu só vou dar alguns caminhos a oportunidade é dada também para multiplicadores que desejam introduzir este conhecimento em escolas e locais de trabalho e você pode assistir as matérias exibidas no jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá a próxima edição a próxima edição a próxima edição Legenda por Sônia Ruberti